No vídeo de hoje, eu vim indicar a vocês um navegador pra jogar New Club Penguin Porque, cê sabe, né? New Buggy Penguin, deveria mudar o nome E tanto bug que esse jogo tem, e é pesado pro computador de vocês por causa dos anúncios E o bagulho todo, e o cabrunco ficar louco Mas eu vou baixar pra testar aqui com vocês, eu ainda não testei Que é o Brown, esqueci o nome, gente Gente, agora que eu vi, eu escrevi Brown Fresh, mas é Fresh Brown o nome do navegador Se o seu dado é a tela branca, o problema é resolvido agora, gente Eu vou baixar esse aqui, pelo nome, né? Aí clica aqui nesse site, é só você pesquisar, é o primeiro site Fresh.pm barra Brown E eu vou clicar aqui em Download, já tem um botão gigante aqui Misericórdia Ih, vem aquela complicação, né? Mas aqui vamos resolver O meu computador é 64 bits, então eu vou baixar o 64.s Que é pra Windows, acho que não tem pra Mac e não tem pra Linux Então é só pra Windows ou Nunes E se o caso for 32 bits, é esse de cima, o meu 64 Vou baixar esse aqui, que é muito melhor, né? 64 Quando vai baixando aqui, eu recomendo você usar no Windows 10 O Microsoft EDG, que é o padrão Ele foi feito por Windows 10 Se você tem Windows 7, eu não sei se roda Em versões antiga, tipo 7, no 8, eu acho que roda ainda Mas o aplicativo mesmo do New Club Penguin não roda no Windows 7 Então se você tiver o 7, se lascou Atualize esse computador aí, meu filho O Windows 10 é bom, eu tô gostando dele Agora que chegou o 11, porque eu não quero ir pro 11 E ele baixou aqui, ó Fresh Bronze, 64 bits Aí você clica em abrir arquivo Ele vai abrir, executar com o mando de administrador Ô, rapaz, abriu duas vezes Aí vai clicar pra instalar Aquilo de sempre que há Criar um incônia no desktop Que é a nossa área de trabalho E vai instalar Não preciso deixar na descrição, né, gente? Eu preferi baixar isso aqui Por quê? Porque tem um nome Fresh Brown Ui, o que é isso, misericórdia? E eu baixei, porque eu não quero mais usar o aplicativo do New Club Penguin não Do Amy Libre Mas o que é isso no meu computador? O que é isso que tá aparecendo na minha tela? Horrível essa tela inicial, hein? Aí eu vou digitar aqui New Club Penguin É seguro? É, gente Se não, a gente expôs ele no Twitter Vamos lá, claro, lá em cima deles, tá? Ih, lá, vem inglês Olha meu pai Não sei por quê Bota o quê Aí clica aqui em jogar Você vai ver que vai rodar Vou até maximizar aqui Fazer longuin Aí você vai ver que vai abrir E não tem anúncio, gente Isso é ótimo Porque o aplicativo do New Club Penguin Ele trava demais Precisa fechar pelo gerenciador de tarefa Isso é muito ruim Vou digitar aqui meu longuin Minha senha e já volto Após eu digitar Vou clicar em lembrar De mim nesse computador Lembrar minha senha Salvar a senha Fazer longuin Tá rodando, gente É bem fácil instalar Só tô demonstrando pra vocês Eu não vou enrolar muito longu Não precisa de muita explicação, não Nossa, tá bem pesado Deixa eu ver o centro Porque o centro fica o mais lagado Dois anos de jogo E eles ainda não resolveram esse lag do 100% Mas é pra quem Tá dando tela branca Não tá conseguindo instalar Por causa Que aparece a mensagem de vírus Você precisa desativar seu antivírus, ok? Se você quiser jogar com o aplicativo